Apesar da Manuel Lima, muito obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta muito instigante para mim, sobre a questão dos próprios museus em si mesmo e toda a questão da conservação e da curadoria, como ela podia ser abordada a partir de uma perspectiva não eurocêntrica e das epistemologias do sul. É uma questão complexa, mas é evidente que, certamente, se nós quiséssemos entrar por uma análise e com propostas inovadoras de museologia a partir destas perspectivas, nós teríamos que fazer vários procedimentos analíticos e discussões, que são analíticas e políticas, que levariam a uma transformação. A primeira é que o museu é, normalmente, um lugar descontextualizado onde objetos são postos, são expostos à contemplação e à visita de um público indiferenciado, que não é à partida definido, nem particularmente preparado para isso, porque os museus, em princípio, são públicos e, portanto, são postos perante objetos cujo valor intrínseco é ressaltado, por isso é que este tem valor museológico, mas onde, obviamente, desaparece toda a contextualização da produção daqueles objetos. Em que contexto foram produzidos, em que relações aquelas foram produzidas. Eu vou-lhe dar um exemplo aqui da Universidade de Coimbra. Uma das grandes atrações da Universidade é a Biblioteca Joanina. Claro que é um objeto de arte, é uma biblioteca, é um museu também, de livros e da história do século XVIII e, portanto, do melhor barroco português e que é admirado por todos. Obviamente que uma leitora, a partir da Epistemologia do Sul, sem negar esse valor e sem deixar de ver a beleza que há ali e a característica da arte que o produziu, teria que ver em que condições aquela biblioteca foi feita e com materiais, e de onde vieram. O pau-rosa, onde é que veio, o ouro, de onde veio, que regulações é que precediam à extração da madeira, à extração do ouro. E, portanto, no fundo, naquela peça está congelada e, por assim dizer, ausente a história do colonialismo português. Portanto, descontextualizamos desta forma. Nos museus é isso que nós fazemos. Portanto, eu penso que uma das coisas que teríamos que trazer era, fundamentalmente, contextualizar. E contextualizar, neste caso, sobretudo no nosso tempo atual, é realmente analisar muitas relações de poder que precediram à produção daqueles objetos e fazerem em relação a eles uma sociologia das ausências. Ou seja, o que é que não pode estar no museu, porque, entretanto, foi destruído, porque o que está no museu foi o que sobreviveu. E, de duas a uma, ou era arte ou objetos desoprimidos, explorados, dos que foram invadidos e que sobreviveram precisamente porque foram apropriados, muitas vezes violentamente, pelos opressores, mas que, obviamente, é uma pequena seleção de muitas outras coisas, porque aqueles objetos existiram, de contextos, de aldeias, de sítios, de lugares, de culturas, de territórios sagrados, ancestrais, e que ficaram, digamos assim, ausentes de toda a história. Portanto, temos de fazer uma sociologia das ausências do museu. Isto é, o que é que não está no museu? O que é que foi selecionado para não estar? Sendo que ninguém teve isso na cabeça. Seleciona-se aqui o que se quer pôr. Mas, obviamente, que, a partir das epistemologias do sul, nós tínhamos que ver aquilo que não se pôs, porque não havia, porque se tornou invisível, porque foi destruído, e porque nós não podemos pôr no museu uma destruição total. Podemos pôr uma ruína, que é uma memória de uma destruição, mas não uma destruição total. E elas existiram a muitos níveis. Portanto, eu penso que, talvez, o museu, nestas duas formas, através destes conceitos, pudéssemos ter uma coisa interessante, que era os museus terem duas histórias. A história e os objetos serem catalogados, e o que quer que for que seja de valor icónico, serem catalogados segundo duas histórias. A história contada pelos vencedores e a história contada pelos vencidos. Em África, que eles dizem que a história da África foi escrita pelo caçador, é tempo de escrever a história a partir do leopardo ou do leão, que foi o que foi morto. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo, se nós fizéssemos agora um museu sobre as lutas de libertação, a partir destas epistemologias, certamente que devia estar da libertação do colonismo português. Deveria estar uma imagem do Amílcar Cabral, que foi um dos grandes libertadores na luta anticolonial, tal e qual como ele foi apresentado pelas autoridades portuguesas na altura em que foi assassinado. Amílcar Cabral é um terrorista e foi vítima dos seus, e portanto não há nenhum envolvimento da polícia secreta portuguesa, nada disso. E ao lado, a história do Amílcar Cabral, um libertador. São duas histórias, e seria muito mais pedagógico que as crianças, os jovens que visitassem o museu, vissem estas dualidades. E isto, eu vou entender, seria uma das formas possíveis, são eras sustentas, para uma curadoria e museologia a partir das epistemologias do Sul.